Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou. E o caminho certo pra seguir. Tinha no cantar uma oração. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Crescer pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que de bom nasceu, não passou e vai sempre existir. Tudo que aqui ele deixou. E o caminho certo pra seguir. E o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou. Não passou por lhe entregar, não passou e vai sempre existir. Não passou e vai sempre existir. Legenda por Sônia Ruberti